Fala galera, estamos dentro do Quid 2020 e esta é a nova multimídia, mídia nave da linha da Renault, tá ok? Agora é possível assistir vídeos, tá ok? E com o desbloqueio da Tromote você vai assistir os vídeos com o veículo em movimento, tá certo? Também é possível instalar uma TV na entrada auxiliar. Esta versão é mais simples, ela não vem com o comando satélite. Então a Tromote disponibiliza um botãozinho para você entrar na entrada AV, tá ok? Então seguramos apertado, entramos na entrada AV que tem uma TV. É possível trocar de canal cada vez que clicamos aqui, tá ok? Também é possível fazer o busca canal, basta apertar por alguns segundos e ele já vai entrar no busca canal. É isso aí galera, Tromote, seu veículo com estilo!